Uhuuu! O que é o mamãe? 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 Já que estamos juntos no treiné caminho Reverenciando o Palácio do São Mas tudo o saco da vida estaria só É verde e rosa as cores da primeira estação É verde e rosa as cores da primeira estação É verde e rosa as cores da primeira estação Comitência constante, gente do bem e do mal Tá sem vedão, o comentário é geral Também poderam não falar, tô de mangueira De gente que vive à beira da avenida, dos fãs de Nicará E pega tanta boca dos filhos e se levanta o morro Pai nosso, muita pobreza que dói Tudo no chareco, na canela, na mamaria com a santa Tem banquinho lá, tem juiz, tem favor Não tem guerra, tem que tu, mas não pode Não tem porra! Tô com a fita, pega a beira E veste do morro da banqueira O Tener da mina quase nas queim da pintura do clube Baixo do viento, o corpo dele chega Diz que fica de zoeira E samba, toma e a mancha de beira Só de banheiros, e o rio ali do lado Não tem tamanho, já tem trem de medo Banqueiro, 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 banqueiro... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL